Conversas de café aqui na Singafiam aos sábados, quinzenalmente entre as dez e meia e o meio-dia e meia aqui na Singafiam. Conversas de café. A Singafiam vai tomar café e conversar com os nossos músicos, poetas, cantoras, artistas, entidades, associações, entre outros convidados e personalidades da região. Conversas de café aqui na Singafiam. Venha tomar café connosco. Você está convidado. E podemos adiantar desde que o Pau Graça este café irá lá buscar durante a manhã da Casa do Pouco a fazer uma edição especial para acompanhar esses tempos de cinco anos da Casa do Pouco de Ferreira e do Lentejo. Surpresas para esse dia? Que não iremos aqui divulgar. Pergunta? Obrigado. Nesse fim de semana será a junção desse trabalho. Será um fim semanal arranhado. Já. Para o almoço será possível. Todos aqueles que tenham as cotas em dia. É verdade, tem que tomar isso. São sócios da Casa do Pouco, façam-se para pagar as cotas, porque senão terão de pagar o almoço. Caso não tenham as cotas em dia, ou caso não sejam sócios, ou não sejam sócios, ou não sejam sócios, ou não sejam sócios. Olha, e agora, por um dos... Em vez de estarmos a ouvir músicas de outros artistas, por que não de dois artistas forreirenses? Júlia Carlos, que eles são mesmo além de janeis, e não são só além de janeis, são forreirenses. E que somos da aldeia, forreira, não é? Exatamente. Vamos então ouvir o que é Paulo? Portanto, vamos ouvir um dos temas principais da luta. Portanto, espero que nesta vez o tom não esteja desencontrado. Não, acho que hoje não vai estar. Vamos ouvir um dos principais temas da digressão de 2014 do Pog & Sonny, que se chama lento, é uma música internacional espanhola, mas muito bonita em Kizola. Portanto, vamos ouvir. Sim, sim, sim. Quem quiser lançar aqui no Café à Loreira, já sabe, um Kizolazinho para aquecer amanhã, que está particularmente frio. Juntinho ao meu coração, criadas com muito amor. Juntinho ao meu coração, criadas com muito amor. Agora, estão várias forneças online, dá para fazer o nacional, vai haver campeonatos europeus, puramente, inclusive uma equipa que vai pelo segundo ano, com o Paulo Adrio, o Café à Loreira Adrio, para fazer o distrito e tal. Onde vai ter, vai ser presenciado ao fim e ao cabo com presença de jogadores semanais, jogos, é como o futebol, jogos fora, jogos dentro, e vai haver pessoas de fora do Conselho Distrito 10, que vêm jogar contra a equipa do Maréira. O Maréira vai ter uma equipa. Vai ter uma equipa para o segundo ano. Vai participar desse campeonato. Precisamente, distinta-o neste momento. Vai envolver para as equipas. Neste momento, com este, deve estar por volta de perto de 40 equipas. Isso vai dar uma caminhada. Dá, é um ano quase inteiro. Vai começar neste vencedor, dá, tem quase até... Quase ao Natal do Maréira. Fazes parte da equipa do Maréira? Do Maréira, este ano sim, vim jogar para cá. Este ano, para se contratar. Este ano, era a minha cabeça. Era sempre para falar. E depois eles não querem jogar com o Maréira? Ah é, é um carro, não é? Olha, não, tio. Se ela se lesionar, ela se lesiona. Para minimizar um bocadinho de mais esporte, quase aqui. Exatamente. Isto é também para além do esporte, obviamente para além da competição. Estão-lhes à espera dele. Estão-lhes à espera dele. Estão-lhes à espera dele. Estão-lhes à espera dele. Estão-lhes a trabalhar, até tarde, e esperanços de um bocadinho, e antes, não é? Pode ser que os estilos apareçam aqui antes, não é? Exatamente. Exatamente. Mas é que fazer um trabalho também são pessoas atividades, já diz que não é? É um pouco ao longo do momento. É um espaço em cima. Também é que este campeonato vai começar. Para a melhoria-te? Bom. Estou a ver, pode-a ver se conseguia ver o cartaz, mas falta de vista no tabaco. É que só conseguimos ver. E como é que isso foi? E a missão de Robert Williams? Good morning, William! Sim, senhora. Aqui é mais bom dia, Ferreira do Alentejo. É assim, mais americanizado. Estava-se a falar daquelas barras dos colónios. Os tempos das terras dos índios. Então, eu ouvi um bocado da encaneçada de... Sim, vem lá ainda com o enxofo da mina. E ainda por cima, a seguir à conversa do João das Setas, estou a pensar em artes e colégios. É tudo na sequência. Mas é, Miguel, e como é que vai esses carálogos? Esses carálogos vão-se dizendo um pouco por todo o Alentejo. Temos também, portanto, algumas saídas já pelo ano, pelos Açores, para a Madeira. E, 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 que, e, que, e, que, e, quissá? Que, e, quissá, Brasil? Brasil? Não? Mais um primeiro. E, e… Partimos quase que o Ép, com um arquivo. E, 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 e… Portanto, não, mas a ver, o que DJ Mike faz de cara ao que é em todo o mundo e, e, quissá, na Europa. É. É. Mais vezes assim. E quem quiser contratar, como é que fazes? Tens página no Facebook, não tenho página no Facebook, em atuação ao canal. Mas basta ligar para o 917-24-9127. Conseguiste fixar o número, Paulo? 917-24-9127. Acabou a minha vida facilitada porque tenho o número. Ah, estou gravado num móvel. É sempre para privilegiar, pá. Olha, só consegui alcanhar o 917. Já, não. Se puseres o 917 no Google, dá o resto do mundo, não dá. Provavelmente dá. Provavelmente. É capaz de deixar. Está de novo. 917, não esqueces. É, já, segundo. Ou então basta teres isso ali à minha papelaria, à papelaria do Miguel. E fica logo a saber tudo e mais alguma coisa. É lá aproveitar. Pronto, já há um bocadinho, precisamos da publicidade do Miguel. Passando a publicidade. Até porque estas conversas de seu pai falamos sobre tudo. Nós falamos sobre um pouco de tudo. Meu nome é cantar-te. Miguel, Miguel, pode cantar comigo, seu... O que é que queres cantar, hein? Eu acho que tá... Eu acho que tá... Isso é verdade. E a barba nova do Miguel, ele quando chega a esta altura... Olha, eu não sei o que é que vou cantar, mas vamos tentar. Tá, tá. Estava a estar sobre a barba do Miguel. Posso? Podes, posso pensar. Estava a dizer... O Miguel, quando chega a esta altura de Natal... Ele começa a pensar... É que todo mundo vai dando. Então... Ele começa a pensar... Eu quero também um pouquinho de igreja... O Miguel é nosso... O Miguel é nosso... O Miguel é seu... O Miguel é seu... O Miguel é nosso... que eu não podia tocar no céu, abraçá-te e sentir a magia de color Bailando, bailando, os corpos me siguen e me suba assim esperando o amor Bailando, bailando, eu sou um pouco dentro de mim para enroquecer de ayer somando Com o teu físico e no químico, em torno a tomiera, sempre seria pequira, tua boca com a mía, não põe a domar Bailando, o décimo aniversário do musical Pauli Sónio Sim, é uma grande novidade, fica aqui em primeiro em cima mal, esse trabalho discográfico do Paulo e Sónio Após dez anos de carreira Dez anos de estrada, é como do musical, mas nós e a Sónio já bastará há muitos anos que estamos juntos E a minha carreira pessoal, musical, conta com 20 anos, a carreira de Pauli Sónio já conta com 16 Portanto, já estamos aqui no mercado, aqui há uns anos, mas como projeto do musical Pauli Sónio Estamos já há dez anos na estrada, já com os quilômetros orientados Senhor Senhor E além de todos os convidados, agradecer também ao Jorge a paciência, ao Damos também a paciência de terem esperado por nós Um dos nossos agentes que nos tem acompanhado durante estes anos todos e nós temos dado muito trabalho pelo nosso agente que cobrou ontem mais uma primavera o nosso agente Luís Bolsão de Conduções um grande abraço para ele e eu sei que ele está a ouvir portanto a partir do Algarve que está a sintonizar a Rádio 5 a vez da internet um grande agradecimento a ele muito obrigado por tudo por estes 10 anos de trabalho e nós como o Dama diz e com razão somos muito teimosos vamos para a frente não te esqueces de agradecer à Rádio 5 já agradeceu ele vem grande vocês vão agradecer os dois daqui a pouco a cantar Julieta, antes de terminarmos então a nossa eu não te esquece de agradecer eu não mereço eu não mereço Oh, oh 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 Yes Oh Me diz que o que posso fazer, e o que faço eu, se não tenho teu cabrinho E o que faço eu, se não tenho teu anjinho E o que faço eu, se não tenho a mão de te encontrar E o que faço eu, não posso me reclamar Me diz porquê, pelo amor de Deus Sabes que eu amarei o teu coração, eu não mereço Eu não mereço, eu não mereço Venho do pião, do bar, do caminhão, de licença pra manhã, do chachão Eu não mereço, eu não mereço Me diz porquê, pelo amor de Deus Sabes que eu amarei o teu coração, eu não mereço Eu não mereço Tudo do pião, do bar, do caminhão, de licença pra manhã, do chachão Eu não mereço, eu não mereço 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 Estou sem controlar o que mais pensar Eroberto grito, sangue-se do céu Moreira gostosa, pura-te intenção Ai ué, não lança, lança Ai ué, despega, frega Ai ué, por causa dela Ai ué, perca a cabeça Ai ué, lança, lança Ai ué, despega, frega Ai ué, por causa dela Ai ué, perca a cabeça Ai ué, por causa dela 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 Conversas de café Aqui na Singafiam, aos sábados Quinzenalmente, entre as 10h30 e o 01h30 Aqui na Singafiam Conversas de café A Singafiam vai tomar café E conversar com os nossos Músicos, poetas, cantoras Artistas, entidades Associações Entre outros convidados E personalidades da região Conversas de café Aqui na Singafiam Venha tomar café connosco Você está convidado Eu quero gostar Com adiante Caio Meu amigo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto